Estamos de volta. Correr atrás de um furacão parece coisa de maluco, mas não é não. Um capixaba que mora nos Estados Unidos faz disso profissão. Calma, eu vou explicar que história é essa. Muito prazer. Esse é a Rodrigo Miranda, o caçador de furacões. O furacão tem que ser mais perto da costa, mais possível e longe da terra. Mas o que tudo isso tem a ver com esporte? Isso é um projeto da gente para caçar as melhores ondas que geram os furacões. A gente monitoriza eles para o satélite e em um momento dado a gente vai caçar as ondas e fazer esse projeto que a gente está, o The Mission Films. São filmagens de surf geradas por furacões. Esse capixaba de 30 anos participou no ano passado de um reality show que mostrou essas aventuras vividas pelos surfistas. Rodrigo deixou o Brasil em 92, já surfou em mais de 15 países. Há dois anos e meio mora em Daytona Beach, nos Estados Unidos. É o atual campeão da associação de surf da costa leste americana. Mas chegar até aí não foi nada fácil. Às vezes não tinha dinheiro para chegar onde eu queria, ou às vezes não tinha dinheiro nem para comer, né? E a gente acreditava e ia, né? Eu, em vários países, eu cheguei só com a passagem de ida. Lá fora, o contato com as férias do surf é muito mais fácil. Eles são completamente abertos. Você senta, você conversa na praia, né? Conta histórias, fala das viagens deles. No Brasil não tem furacão. No máximo, um ciclone extra-tropical. Rodrigo está de férias na casa dos pais. E esse tempo nublado é um convite a cair no mar. Principalmente aqui em Jacaraípe, onde tudo começou. Tem muito sentimento para esse lugar, gosto muito daqui. Meus amigos estão aqui. E essa é uma praia que está sempre na minha cabeça. Voltar para o Brasil só assim, para curtir. Só para ver mesmo os amigos e a família, né? E sou daqui, mas agora é só tirar férias. E será que ele pensa na aposentadoria? Parar de surfar eu não vou parar. Isso é uma paixão que eu sempre tive. Mas a gente tem que ter o plano B, né? Já tem o plano B, né? O plano B já está em... já está em ativa, né? Eu sou o chefe do Salva Vidas em Daytona Beach. É... especialista em salvamento para o governo americano. Um futuro de sombra e água fresca. Mas para a galera que está começando, o Rodrigo deixa um recado. Não importa como, não importa onde, né? Se você quer chegar lá, tem que acreditar. Tem que correr atrás mesmo. Tem que correr atrás, porque nada cai de cima. Você teria coragem de ir atrás de um furacão? Um capixaba que mora nos Estados Unidos não vê nenhum problema. Tudo pela profissão. A matéria foi ao ar, hoje, no Estação Esporte. Muito prazer. Esse é a Rodrigo Miranda, o caçador de furacões. O furacão tem que ser mais perto da costa, mais possível e longe da terra. Mas o que tudo isso tem a ver com o esporte? Isso é um projeto da gente para caçar as melhores ondas que geram os furacões. A gente monitoriza eles para o satélite e, em um momento dado, a gente vai caçar as ondas e fazer esse projeto que a gente está, o The Mission Films. São filmagens de surf geradas por furacões. Esse capixaba que há 30 anos participou no ano passado de um reality show que mostrou essas aventuras vividas pelos surfistas. Rodrigo deixou o Brasil em 92, já surfou em mais de 15 países. Há dois anos e meio mora em Daytona Beach, nos Estados Unidos. é o atual campeão da Associação de Surf, na costa leste americana. Mas chegar até aí não foi nada fácil. Às vezes não tinha dinheiro para chegar onde eu queria, ou às vezes não tinha dinheiro nem para comer, né? E a gente acreditava e ia, né? Eu, em vários países, eu cheguei só com a passagem de ida. Lá fora, o contato com as férias do surf é muito mais fácil. Eles são completamente abertos. Você senta, você conversa na praia, né? Conta a história, fala das viagens deles. No Brasil não tem furacão. No máximo, um ciclone extra-tropical. Rodrigo está de férias na casa dos pais. E esse tempo nublado é um convite a cair no mar. Principalmente aqui em Jacaraípe, onde tudo começou. Tem muito sentimento para esse lugar, gosto muito daqui. Meus amigos estão aqui. E essa é uma praia que está sempre na minha cabeça. Voltar para o Brasil só assim, para curtir. Só para ver mesmo os amigos e a família, né? E sou daqui, mas agora é só tirar férias. E será que ele pensa na aposentadoria? Parar de surfar não vou parar. Isso é uma paixão que eu sempre tive. Mas a gente tem que ter o plano B, né? Já tem o plano B, né? O plano B já está em a nativa, né? Eu sou o chefe do Salva Vidas, em Daytona Beach. O especialista de salvamento para o governo americano. Um futuro de sombra e água fresca. Mas para a galera que está começando, o Rodrigo deixa um recado. Não importa como, não importa onde, né? Se você quer chegar lá, tem que acreditar. É atrás mesmo. Tem que correr atrás, porque nada é casa e chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.